Olha pessoal, apesar de grave o problema, é inegável a participação da mulher em vários espaços, principalmente no âmbito profissional, né? E também as mudanças ocorridas nesse mundo contemporâneo, elas são protagonistas, né? Deixaram de ser meras coadjuvantes, né? E todas lutam por direito e pelo empoderamento que tanto falamos nos dias de hoje. Isso implica acesso às mulheres a políticas novas, mercado de trabalho, educação, atendimento, saúde. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto no dia mais que especial, dia 8 de março, com a Catilça Fonseca, ela é psicanalista, está aqui no estúdio do Piauí TV, primeira edição com a gente. Oi, Catilça, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Primeiro feliz dia 8 de março, tá bom? Muito obrigada. A todas as mulheres também. Deixa eu te perguntar, muita gente se fala, hoje o termo empoderamento está em tudo quanto é lugar. Explica pra gente, de fato, pra quem ainda não entendeu o que é esse termo empoderamento, qual que é o poder e a força dessa palavra, hein? Empoderamento significa a participação em debate, em ação social, em busca de equidades, de direitos, não só pra mulher, como pra população em si, né? E acabar com essa dominação política que existe. O empoderamento, ele não é o apoderamento de algo. É o trazer o poder pra dentro com consciência pra que assim eu consiga exercê-lo de forma responsável. Isso é que é empoderamento. Ainda quais são os maiores desafios que as mulheres precisam vencer na sociedade de hoje? Muito se fala, por exemplo, em equiparação salarial. Homens continuam ganhando mais que mulheres na maioria dos casos, né? Infelizmente homens continuam ganhando mais que mulheres. E é por isso que a gente precisa de vocês nesse nosso movimento pra empoderar mulheres. Porque sem a participação masculina, sem a consciência disso em termos de empreendedorismo, né? Em termos de gestão, nós não vamos conseguir essa conquista. Nós não vamos conseguir afastando vocês. Nós vamos conseguir trazendo vocês também pra essa consciência. Porque a partir do momento em que o homem percebe que ele pode ajudar essa mulher e que ele só tem a ganhar com isso e que ela precisa também ter os mesmos direitos que ele, a sociedade toda ganha. Catiússia, agora, de onde é que começa essa iniciativa? Os movimentos sociais, eles têm um papel muito importante. Eles aglutinam, né? Muito. Pode ser um bom caminho, um bom start? Pode ser um bom caminho. Começa nos ciclos de debate entre mulheres. Começa nas faculdades. Acho que nossa educação precisa ser modificada nesse sentido. Os jovens precisam debater muito mais isso. Precisam debater equidade de gênero. Precisam debater gênero, porque isso é muito importante. Pra acabar com algumas culturas violentas que existem, né? Perceberem que seres humanos são iguais, independente de gênero ou não, e de que todo mundo tem direito. Então, a partir do momento que eu promovo essas discussões, eu vou gerando mais discussões e mais conscientização. Catiússia, agora eu vou te convidar pra assistir uma reportagem com a gente, muito especial, feita pela Dalene Barbosa. E a gente vai tratar o seguinte, pessoal. Infelizmente, ainda é grande o número de crimes onde a mulher é a principal vítima. São assassinatos, agressões físicas e até, em alguns casos, elas são mortas pelo simples fato de serem mulheres. Pra mudar essa triste realidade, é preciso adotar novas posturas, como educação e, é claro, o fim do preconceito. Você é mulher, tem entre 29 e 59 anos de idade e está em casa, no conforto do seu lar, no domingo à noite. Quem diria que esse seria o dia e o local da sua morte? Quase 50 mulheres no ano passado não conseguiram fugir dessa realidade. 50 mulheres foram assassinadas do dia 9 de março de 2015 até 30 de agosto de 2016. O que é que esse mapa nos desvelou? Nos desvelou que a maior parte das mulheres, elas são da fase adulta, são mulheres entre 29 e 59 anos. Elas foram assassinadas em casa e, prevalentemente, no domingo, de domingo para segunda, horário em que as delegacias da mulher estão fechadas. Daí, então, nós percebemos também que o instrumento utilizado foi a faca, ou seja, o instrumento doméstico, e que elas estão sendo assassinadas em suas casas. E mais, quando você trabalha a perspectiva de gênero, você verifica o quê? Que a utilização da arma branca, ela ratifica a força do homem. E aí, então, você vai estar, sim, numa perspectiva de gênero. Entre as 50 mulheres mortas aqui no Piauí no ano passado, duas foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Os assassinos não tinham nenhuma relação com elas. O que nos faz demonstrar também a perspectiva de gênero é a relação interpessoal e de confiança, que havia entre o agressor e a agredir. Prevalentemente isso. Temos feminicídio simbólico? Temos. A misoginia. Dois casos. Um caso em Piripiri, em que um homem saiu para matar uma mulher loura. Isso é feminicídio. E temos o caso de Castelo, em que a Dani foi assassinada por ser mulher e por estar desacompanhada de um homem. Então, o Piauí tem dois casos de feminicídio misógino. Casos como estes colocam o Brasil como o quinto país do mundo onde mais se pratica o feminicídio. Aqui, quase cinco mulheres são mortas com características deste crime a cada grupo de 100 mil. O crime foi classificado como feminicídio através de lei em 2015. Já são dois anos em que a pena para quem mata uma mulher por causa do gênero foi agravada. Esse tipo de morte não é mais considerado um simples crime passional ou um assassinato comum. Para esta pesquisadora, entender a importância disso ajuda a combater a questão através da punição. Mas precisamos investir mais no caminho para evitar que os crimes aconteçam. Quer dizer, a punição não resolve tudo. A punição é quando já ocorreu. Como é que a gente faz para que não ocorra? Então, a questão da educação, e aqui eu não falo só a educação formal, a educação da escola. É da gente desnaturalizar determinados comportamentos que homens e mulheres têm. Que a sociedade, de uma forma geral, perpetua. É muito importante. Quer dizer, a piadinha machista que você faz, você homem, você mulher. Você está ajudando a construir simbolicamente aquilo lá que matou a transexual Dandara. Você está construindo simbolicamente, sim, o chão para as mulheres que apanham porque traíram o marido. Quer dizer, porque é esperado dela que ela seja de uma forma X. E quando ela não é, ela é vítima de violência. Mas a denúncia também é caminho, porque não se tem registros reais dos casos de violência que acontecem. O poder público só tem conhecimento do que é denunciado. A coragem de levar o caso à polícia vem aumentando. Para facilitar os registros, hoje uma mulher que se sente violentada pode ir a qualquer delegacia. No estado do Piauí, todos os delegados e delegadas vão se apropriar e aplicar esse procedimento. É uma mulher vítima de violência? Então, o procedimento é o mesmo procedimento adotado nas delegacias da mulher. Com isso, nós queremos dizer, todas as delegacias do Piauí são delegacias da mulher. Tem que ser aplicado o protocolo que é previsto para o atendimento à mulher vítima de violência. Outro ponto de acolhimento é o Centro de Referência da Mulher Esperança Garcia, onde elas recebem acompanhamento psicológico, social e orientação jurídica. Aqui, desde 2015, foram acolhidas 339 mulheres. Destas, 35 podem comemorar este dia 8 de março, longe da violência que viviam. A gente comemora a autonomia dessas mulheres, a visibilidade, ela saber que ela tem esse potencial, a gente saber que elas procuraram o centro, a gente já considera um avanço. Porque se elas vieram ao centro é porque elas estão com uma luz no fim do túnel, para sair daquela situação em que ela vive. Pois é, Cátia, eu sou Piauí. O Brasil, aliás, ainda é detentor de números vergonhosos. Agora, para resumir a nossa conversa, de onde é que tem que começar essa mudança, hein? De nós, Murielis. Nós precisamos criar a consciência de que temos direitos, e de que temos de exercê-lo, e de que temos que procurar ajuda. Isso é muito importante. Eu tenho um projeto com mais duas amigas, que chama-se PH Feminino, e nesse projeto a gente quer trazer isso bem mais profundamente para o âmbito da sexualidade, da liberdade de pensamento, onde essa mulher se emancipa do direito do corpo dela. E quando ela faz isso, com consciência e responsabilidade, também é uma maneira de prevenir essa violência toda contra a mulher que existe. Cátia, obrigado pela entrevista. Feliz noite de março, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.